A convergência entre os países que falam português, penso que é uma prioridade, a primeira das prioridades, ou a primeiríssima, ou devia ser, de Portugal. Mais importante do que a moribunda União Europeia ou outras ligações, essa é a única que tem futuro, é a única que está inserida daquilo que é essencial a Portugal. O que nos une a todos esses povos, além de uma história comum, é a língua, que não é a propriedade nossa, evidentemente, que muitos deles têm enriquecido com o novo vocábulo, novas construções, e lamento profundamente que os governos portugueses tenham um novo dedicado a tão pouca atenção, efetiva, naturalmente no plano da retórica, do discurso, ela aparece com alguma frequência, mas na prática, naquilo que é a ação política, tem sido até hoje a última prioridade.